No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma massa chocolatuda pra bolo festivo, super fofinha, saborosa e o melhor, super fácil. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu começo batendo os ovos e o açúcar na batedeira. 4 ovos. Eu uso sempre ovos grandes, se você usar ovos pequenos, aí eu recomendo que você siga o peso que está aparecendo aqui embaixo no vídeo, porque às vezes precisa acrescentar uma unidade pra dar o peso. E uma xícara de chá de açúcar, cristal ou refinado, tanto faz, porque como vai ser batido por um bom tempo, o açúcar se dissolve e o resultado é o mesmo. Eu uso aqui o cristal. Eu recomendo sempre que, se você não tiver a balança e for seguir a receita pelas xícaras que eu estou passando, use esse tipo de medidor padrão. Aqui eu estou usando medida padrão de 240 ml. E sempre na hora de colocar os ingredientes, nivele eles, não deixe aquele morrinho e nem coloque e deixe tudo compactado, apertado aqui dentro. Coloque de uma forma folgada, nivele, que é a quantidade que eu estou usando. Se você tiver balança, melhor ainda. Use sempre ela e siga os pesos da receita. Agora eu vou bater até essa mistura, formar um creme clarinho e volumoso. E enquanto ela bate, eu já esquento a água. Eu esquento no micro-ondas mesmo, um minutinho. Eu vou aumentando gradativamente também a velocidade dela. Prontinho, o creme já está volumoso, mais clarinho. A minha água já está quente, que eu aqueci no micro-ondas. Ou para quem não tem um micro, vai direto no fogo mesmo. Não precisa esperar ela borbulhar. Começou a levantar fervura, já desliga. Agora eu dissolvo aqui nessa água quente o cacau em pó. Água, eu estou usando 3 quartos de xícara de chá. E de cacau, eu estou usando 1 terço de xícara. E eu sempre prefiro dissolver ele na água quente. Porque assim não corre o risco de ficar com bolinhas, gruminhos que não se dissolveram. Já que o cacau, o chocolate em pó, eles são um pouquinho mais resistentes mesmo. E também porque eu acho que solta mais o aroma e a cor na massa do bolo. Já aproveito e acrescento a gordura. Que aqui no caso deste bolo, eu vou usar o óleo comum, óleo de soja. Eu vou usar 1 quarto de xícara de chá. Se você não quiser usar o óleo, pode usar margarina. A mesma quantidade derretida. Eu gosto de usar o óleo. Eu não recomendo que use a manteiga derretida. Eu sinto que ela pesa um pouco mais no bolo. Ou óleo ou margarina. Agora eu já não uso mais a batedeira. Eu vou acrescentando o restante dos ingredientes e misturando à mão mesmo. Eu começo colocando a farinha. Farinha de trigo sempre sem fermento. Aqui eu vou usar 2 xícaras de chá. Coloco uma parte agora, mais ou menos metade disso. Passo pela peneira. Vou misturando com o fuê. Movimento sempre de baixo para cima. Movimento circular bem devagar para não perder essa aeração do creme de ovos. E eu vou intercalando com o líquido de água, cacau e gordura. Agora a última parte de farinha de trigo. E a última parte do líquido. E olha só como a massa vai ficando linda. Super airada, bem espumosa. Fica até parecendo uma mousse de chocolate. E agora por último, eu coloco uma colher de sopa de fermento para bolo. E em toda a massa de chocolate, eu gosto de usar bicarbonato. Porque ele intensifica a cor da massa. Deixa o marrom bem escurinho. Só que eu uso somente um pouquinho. É uma colherinha pequena, tipo de café. Em bolos de chocolate, eu sempre gosto de usar a água, geralmente morna, para dissolver melhor o chocolate, do que o leite. A água, ela deixa a massa mais escurinha, com uma cor mais bonita e o sabor mais acentuado de chocolate. O leite, ele rouba um pouco disso. Assim como numa barra de chocolate, ao leite meio amargo, tem essa diferença de cor e de sabor, de acordo com a quantidade de leite que tem em cada uma, a massa é a mesma coisa. Quanto mais leite, mais clara e mais suave no sabor de chocolate. Quanto menos, é o contrário. Fica mais escurinha e mais forte de chocolate. Mas se você quiser usar o leite no lugar da água, também pode. Mesma coisa, leite levemente aquecido e usa ele para dissolver o chocolate ou o cacau em pó. Cacau em pó sempre é 100%. Se não for 100%, aí não é cacau e sim chocolate em pó. E o chocolate em pó, ele é menos concentrado do que o cacau, já que ele tem açúcar e outros ingredientes na composição. Sendo assim, se você optar em usar um chocolate em pó de 50%, por exemplo, aí eu recomendo que você aumente a quantidade. Pode usar meia xícara de chá de chocolate em pó 50% na receita. E aí nesse caso, também muda. Ela acaba ficando, a massa fica um pouco mais clara e com um sabor um pouco menos intenso de chocolate. Se você não tiver a batedeira, você até pode fazer essa massa no liquidificador. Mas esse movimento de bater os ovos com açúcar para formar esse creme bem clarinho e volumoso, faz toda a diferença na massa. Ela fica mais leve. O liquidificador você não consegue fazer isso. A massa pode ser que renda um pouco menos fazendo no liquidificador. Mas ela fica fofinha e dá certo também. Aí a sequência é bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha, o fermento e o bicarbonato, que esses você acrescenta no final, peneirados, igual eu fiz aqui nessa massa usando a batedeira. Eu vou usar a assadeira redonda, de 20 cm de diâmetro. E essa aqui, ela tem 10 cm de altura. Eu não unto as laterais dela. Somente o fundo, que eu forro com papel manteiga. E ela é uma forma de fundo removível. Mas se você não tiver um fundo removível, pode ser de fundo fixo, que dá certo também. Só lembra de forrar ela no fundo com um papel manteiga. E agora é só despejar a massa. Massa de bolo sempre no forno baixo, a 180 graus. No caso, esse tamanho aqui, fica em torno de 40 minutos. O ponto certo é sempre quando você tocar na parte de cima dela, sentir que ela já está firme. Aí você faz o teste do palito. Saiu limpo e sequinho, já pode tirar. Bolo pronto. Agora eu deixo a massa esfriar completamente, pra só depois passar a faquinha na lateral, pra ela soltar. E aí sim, fatiar ela. Eu gosto sempre de deixar a massa descansando, com a assadeira virada pra baixo. Deixo ela descansando desse jeito, assim ela esfria. E ela não solta da assadeira, porque a assadeira não foi untada. E eu não soltei ela com a faquinha. Ficando assim, ela não tem contato com a corrente de ar do ambiente. E aí ela não abaixa, ela não murcha. Minha massa já deu uma esfriada. Então agora eu passo a faquinha em toda a lateral, pra ela soltar da assadeira. Tiro o papel manteiga. E agora é só fatiar a massa. E olha só que fofinha que ela está. E pra cortar a massa, eu vou usar um nivelador, assim todas as fatias saem do mesmo tamanho. O rendimento dessa massa, depois dela pronta a assada, é de 810 gramas. E depois desse bolo recheado, decorado, ele pode chegar a pesar até 3,2 kg, 3,3 kg, dependendo, claro, do recheio e decoração. E é um bolo que serve de 20 a 25 fatias bem generosas. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva e ative as notificações pra não perder as novidades, os próximos vídeos que eu vou montar esse bolo, rechear e decorar ele, pra você ver como que fica depois de pronto. E o topo, eu vou cortar com a faca, vou fazendo esse movimento, primeiro fazendo a linha de marcação na lateral, e depois eu vou entrando com a faca até o centro. E olha só que cor maravilhosa, uma massa bem chocolatuda, bem escurinha, super fofinha, que foi assada de forma uniforme, até mesmo a parte de baixo, olha só, que é essa primeira parte, esse primeiro disco aqui que eu tirei, super fofinho, o centro e a parte de cima. Três discos de uma espessura razoável, que não é muito fina, mas também não é muito grossa. E o sabor dessa massa, gente, é incrível. A validade dessa massa é de até 3 dias em temperatura ambiente, de 7 a 10 dias na geladeira e pode ser congelada por até 30 dias no freezer. Em todas as ocasiões, sempre bem embalada com plástico filme. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h com vídeos novos. Eu vou ficando nessa, tchau, tchau! Tchau!